Bem-vindos ao Survival Point. Nesse minigame vamos ter ovinhos e Lucky Block pra você se equipar e enfrentar os seus amigos. Teremos 7 dias pra se equipar e tentar não morrer, pois se morrer, perdemos todos os dias. E o detalhe importante, toda vez que você mata algum player você ganha 1 ponto. E no final de cada dia quem tiver mais pontos ganha 1 prêmio. Por exemplo, quem ficar em primeiro lugar ganha 5 gemas, o segundo 3 gemas e o terceiro ganha 2 gemas. E o mais interessante é que essas gemas você usa pra comprar itens em um NPC onde só vende item poderoso. Agora que você já sabe como que funciona, vamos pro jogo. Quarto dia de Survival Points. Chegamos aqui de um jeito meio periculoso, entendeu? Digamos assim, conseguimos recuperar os nossos itens, perdemos, recuperamos, perdemos, recuperamos e agora estamos aqui de novo. O problema é que o Maicon tá com 8 pontos, ele ficou, eu acho que 3 ou 4 vezes, na verdade ele ficou 3 vezes em primeiro lugar. Isso quer dizer então que ele ganhou 3 vezes 5 gemas, ou seja, ele deve estar full do negócio já. Então vamos fazer assim gente, eu vou tentar conseguir aqui uma maçã aqui do Capirotos, né? E com as 3 gemas que eu ganhei do vídeo passado, eu vou ir lá comprar uma calça de força, que eu acho que é a Metiste, entendeu? Aí fica perfeito, aí eu consigo já dar uma briga boa, entendeu? Mas por enquanto eu estou em risco ainda, é complicado brigar com o Maicon que tá com esses itens a pelão. Isso, essa ele já comprou, né? Vamos lá dar uma olhada. Eu já tenho regeneração, já vocês estão vendo que eu tô regenerando bem legal, entendeu? Eu só preciso ir agora lá pegar o negócio. O problema é que eu não posso cair direto lá. Ai, mano, o Maicon tá lá. O Maicon tá lá. Ferrou o rolê. Ferrou o rolê, porque o Maicon tá lá e ele tá... E ele tá pegando todos os negócios. Ele tá equipando tudo. Deixa eu ver se ele saiu. Vou dar uma olhadinha aqui de leves. Eu podia virar o jogo assim, fazendo poção. Mas eu tô com muito medo de abrir o block e eu morrer. Então vamos ficar de boa aqui quebrando. E a hora que o Maicon sair dali, eu compro a minha calça. É o Portuga, não é o Maicon. Tá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, rapidão. Ametiste, ametiste, cadê ametiste? Termline, ametiste. Aqui, ó. Beleza, eu tô com uma calça agora que vai me dar o quê? Força 2, moleque. Eu já tô aqui periculoso. Tá frio, você tá ali, mano. O creeper vai pegar ele. Pegou. Pegou. Assustou, assustou. O que eu posso fazer aqui? Pera aí, deixa eu ver o que acontece que eu custo o resto, pra eu ter certeza mesmo. Topaz, eu preciso do Topaz, que é a velocidade. Topaz, ele dá 3 de velocidade. 3, eu preciso... Mano, eu preciso muito ficar em primeiro duas vezes, pra eu conseguir tudo. É isso que eu preciso. Só que eu tô com muito medo de abrir o Lucky Block. O Lucky Block poderia salvar a vida. Entendeu? Basicamente isso. O Lucky Block poderia girar todo o esquema. Tá, mas enquanto a gente não tá... Não tá pensando nisso, eu vou descer lá embaixo. Opa, eu ia falar que eu ia pegar pedra lá embaixo, mas não, tem pedra aqui. Só precisava de uma picareta. A picareta tem aqui também. E vou fazer um forno, porque tá complicado andar sem comida. Sinceramente mesmo, tá complicado andar sem comida. E o Michael, eu tô com medo de encontrar ele, sério, porque ele deve estar muito forte. Muito forte. Coisa, tipo, fora do comum. Entendeu? Então, vamos lá dar uma bisoiada lá em cima. Vamos assar essas batatas que eu tenho. Se tiver ainda no baú, né? Porque eu morri e nem lembro se tem batata no baú. E talvez eu vou até abrir o Lucky Block. Mas eu tenho que guardar meus itens no baú. Olha isso, a comida tá muito escassa. Eu como uma batata dessa, enfimei o pernilzinho. É horrível, é horrível. É muito difícil. Quem que tá aqui? Nossa, é ovelha, que susto. Falei, caramba. O cara tá me caçando, tá me esperando ali em cima. Mas não, era só ovelha. Eu preciso de comida, gente. Eu preciso de comida, eu preciso de Lucky Block. Porque não tem como eu correr atrás de ninguém. Não tem como tirar PVP com ninguém, com fome. Porque do nada, assim, acaba tudo. A comida, aí você fica pra trás. E às vezes até morre. Porque não consegue correr pra combar a pessoa. Então, vamos lá. Atrás de comida. Será que tem no meu baú? Tomara que tenha. Eu peguei, pedra, suficiente. Peguei. Peguei, peguei. Deixa eu ver ali. Tá caindo de pio ali pra ir mais rápido mesmo. E vamos ver o que tem aqui no meu baú. Boa, moleque. Tem ainda. Nossa senhora. Eu pensei que não ia ter. Eu só vou precisar de madeira agora. Tipo, muita madeira pra ser o meu combustível. Pra ferver isso aqui, né? Mas daí releva, né? Vamos colocar as batatonas aqui. Vamos botar pra ferver o negócio. Cadê, machado? Vamos lá. Vamos botar pra ferver. E vamos fazer comida pra gente. Batata servendo, gente. Eu tô pensando, seriamente, em ir ali pegar um pouco mais de itens, entendeu? Mas abrir lock blocks, se é que vocês me entendem. O problema é que eu tô com medo. Mas vamos colocar aqui, então, todas as coisas que eu não vou utilizar. Deixa eu pegar uma espada de sharpness 1, né? Pra me defender, caso precise. Bota tem aqui. Peitoral também. Vamos usar esse peitoral aqui, que tá acabando já. Joga tudo pra dentro do baú, né? E vamos lá procurar um pouco mais de... Isso aqui também, isso aqui também. Eu vou levar a poção de força, porque eu não vou usar as minhas de termline, não. Vamos abrir lock block, gente. Vamos abrir lock block, vamos ver o que vai vir. O problema é que... Aquela batata ali tá demorando, mano. Tá demorando pra ferver o negócio. Então vamos esperar aqui um pouquinho. Ah, deixa eu colocar direto aqui a minha madeira. E vamos procurar item, gente. Tá complicado. Eu preciso de item. Item! Preciso de nether art pra fazer mais poção. Preciso fazer poção de regeneração. Essas coisas assim que ajudam. Não é só... Não é só maçã do capiroto que... Que... Que ajuda, entendeu? Os caras tão conversando ali, tão tretando. Tão brigando, de verdade. Tão um matando o outro ali. E eu não quero nem ficar no meio. Tô abrindo lock block. O que eu tenho que fazer aqui é abrir lock block. Quem que é esse daqui? Lake Village. Será que tem lock block aqui? Não tem, mano. Os caras tão abrindo de tudo. Os caras tão abrindo de tudo. Cadê esse povo? Olha o outro pelado ali. Nossa senhora! É uma encolada! Ele tá cheio de item! Meu Deus! Meu Deus! Mano, como que eu vou ficar em primeiro? Se ele continuar matando o povo? Eu não vou conseguir ficar em primeiro. Viu um alvo? Alvo fácil ali, ó. Será que morreu? Acho que morreu. Opa! Alvo fácil. Alvo fácil detectado. Alvo fácil detectado. Nossa! Como assim? Eu não comi mais outro caberoto! Meu Deus! Como assim? Eu achei que eu tinha comido! Pilantrinha. Pilantrinha. Vou ali pegar ele agora. Ele não vai ficar impune, não. Vou pegar ele agora, gente. Deixa eu pegar aqui um negócio. Aqui, aqui. Vou lá pegar esse menino agora. O problema é que eu tô sem item. Então, se eu morrer pra ele, ferrou. Ferrou. Mas só sei que... Eu não sei se ele tava com posição de força ou eu tava sem a minha maçã do cabelo. Eu não percebi se eu não comi ou não. Na minha cabeça eu tinha comido. Por isso que eu tava indo louco nele. Eu acho que eu não comi. Eu acho que eu não comi a maçã. Então, uma ovelhona aqui. Deixa eu ver se eu vou encontrar ele. Se eu encontrar ele, eu vou matar ele. Senão, eu volto. Senão, eu volto pra Billock Block. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele tá aqui ainda. Cadê? Cadê? Quem que é esse? Esse aqui é o João. É aqui o fácil também, né, gente? É aqui o fácil. Eu tô ficando com dó, mas não. É aqui o fácil. A gente não pode... Os caras tão dentro de grupo. Ele e o Maico? Como assim? Como assim, cara? Cadê o Portuga? Não encontrei ninguém. Eu tô pensando, sinceramente, em voltar lá, colocar meus itens e abrir Billock Block. Acho que a melhor coisa que eu faço. O problema é que eu tô com uma vida só. Então, se eu morrer, eu só volto no outro dia. Eu só volto no outro dia, gente. E aí, eu perco a posição ali, ó. A minha esparada tá aqui ainda. Bom, pelo menos isso. Acho que eu levei a Sharpness 1, né? Pelo menos isso. Pelo menos eu fui esperto nessa parte. Tô com um item de abrir Billock Block. O Maico ali, mano, não tá nem matando os outros de dó. Ele tá chegando assim, conversando com os outros. Olha lá, ele fica conversando. Ele tá nem matando. Ele tá tão forte que ele tá nem matando mais. Eu tenho que abrir Billock Block pra recuperar o negócio. Eu tenho que abrir Billock Block e tentar recuperar. Olha ali. Eles tão ali, ó. Eles tão ali, ó. Tá os dois juntos ou tá só a Portuga? Acho que tá só a Portuga. Mano, eu poderia recuperar minha kill face ali, ó. Esse pilantrão me matou. Eu poderia recuperar minha kill face aqui, ó. Só tenho que fazer assim, ó. Comer. Tacou. Me matou. Matei. Recuperei. Kill recuperada. Kill recuperada. Tem outro view ali, ó. Tem outro view. Opa. Kill recuperada. Quantas kills? 6 kills. 6 kills. Só preciso do My Collar. Cadê o My Collar, esse pilantra? Nossa, eu tô com pouco life. Eu tô com pouco life. Se o Portuga vir pra cima, eu vou matar ele de novo. Eu tô com pouco life. Não tá regenerando, mano. Esse que é o problema. Não tá regenerando. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui de perto. É isso que eu vou fazer. Eu vou lá pra baixo, porque lá pra baixo também tem Lucky Block. Eu não fico ainda na amostra. Eu tô com 6 kills. Se eu conseguir mais 3, eu consigo pegar o... Nossa, My Collar. My Collar tá aqui. My Collar, full itens. Full itens tá aqui. O cara full itens. Full itens. Ferrou. Ferrou. Ele vai vir. Ele vai vir me pegar. Eu tô com nada. Tipo, nada. A minha poção já não acabou ainda, mas mesmo assim. O que a gente pode fazer? O que a gente... O My Collar... Nossa, o My Collar tá com medo. O My Collar tá com medo de eu passar ele e tá matando os outros. Calma, só preciso de Lucky Block. Só preciso de Lucky Block. Lucky Block pra virar o jogo. Olha lá, ele tá falando. O Edu tá chegando. Tá com medo. Isso que tem que ser, mano. Tem que ter medo mesmo. Tem que ter medo. Deixa eu pegar aqui. Lucky Block. Headstone. O que é importante aqui? Acho que nada. Acho que nada. Acho que nada. Vamos ver. O que mais aqui? Mais uma. Preciso que venha itens bons na Lucky Block, gente. Qualquer item. Maçã. Maçã. Já vejo maçã. Porque o ouro, você tá ligado, né? O ouro dá pra maçã. Então eu já vejo a cara da maçã já. Deixa eu pegar, então, esse blocão aqui. Peguei o blocão. E vamos de novo, né? Vamos de novo. Calma. Calma, Edu. Ah, é bruxa, mano. Bruxa. Ela vai tacar a poça no mim. Quase. Ai, desgraçada! Eu vou acabar morrendo. Eu tô vendo isso. Ferrou. Ferrou. Nossa, pegou só na minha bundinha, assim. Já arregaçou todo o rolê. Mais um. XP. XP é ótimo. XP é ótimo. Eu acho que eu já posso subir, gente. Já posso parar de depender da minha sorte. Já posso subir lá pra cima. E encantar meus itens de Termline, essas coisas assim, hein? Porque ficar aqui não vai dar certo, não. Eu precisava chegar no Maico, mano. Eu precisava chegar no Maico. O Maico... O Maico... O Maico, ele tá com nove. Vai ser difícil chegar em primeiro, hein? Cachorrinhos, mano. Cachorrinhos, cachorrinhos. Cachorrinhos são muito bons. Talvez eu consiga matar até o Maico, esses cachorrinhos aqui. Só preciso fazer com que eles venham. Venham até mim. O teletransporte é até mim. Estão teletransportando? Estão. Ferrou. 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 Ferrou o rolê. Mano, que isso? O cara me deu um tapa. Que escroto. Como que esse negócio é assim? Eu tava com... É. Essa armadura é muito OP, gente. Não tem como. Se eu não tiver com a armadura, eu não consigo combater ela. Perdi minhas duas vidas. Não perdi tantos itens assim. Só perdi o XP que eu consegui. E eu vou ter que ficar na luta aí. Procurando um pouquinho de... De Luck Block. Luck Block até conseguir itens bons. Vamos voltar, né? Até o dia que vem.